Música Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar Cara, ela tá te olhando, ela tá tão na sua Cara, ela tá te olhando, ela tá tão na sua Passa um dólar que eu compro whisky e começa filha da puta Passa um dólar que eu compro whisky e começa filha da puta Ela veio me olhando dos pés da cabeça, veio falar comigo antes que eu me enlouqueço Hoje eu taca piroca fumando do verde, louco de bala comendo a panela Hoje eu taca piroca fumando do verde, louco de bala, fudando a anteça E aí DJ Davi, DJ DJ WF E aí DJ Davi, DJ DJ WF Trava aí Cris e Greg Que Cris e Greg É o que eu vi o Wesley É o que eu vi o Wesley É o que eu vi o Wesley Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar Passa um dólar que eu compro whisky e começa filha da puta Passa um dólar que eu compro whisky e começa filha da puta Ela veio me olhando dos pés da cabeça, veio falar comigo antes que eu me enlouqueço Hoje eu taca piroca fumando do verde, louco de bala comendo a panela Hoje eu taca piroca fumando do verde, louco de bala, fudando a anteça E aí DJ Davi, DJ DJ WF E aí DJ Davi, DJ DJ WF E aí DJ Davi, DJ Davi, DJ Davi